Opa, agora, galerinha, lembrando todo mundo, toda terça-feira essa festa legal aqui na Thalitos News, ao vivo de Jeremon Ferreira, às 8, 8 e meia da noite, lembrando também que, louco o coco, nova água de coco, chegando em Guarulhos aí, e o energético V12 Black também chegando aí ó, chegou mais um, olha o tanto que a gente já bebeu, é bom, é bom de verdade mesmo, não tô falando, não tô falando da boca pra fora não, é muito bom, gostei. Então, toda terça-feira estaremos aqui, hoje a gente vai até às 11, então, vamos fazer o churrasco aí ó, como é que é o nome do churrasco? Vai ter churrasquinho aqui na Thalitos News também, tudo em carne, tudo em carne, tudo em carne, tudo em carne, o pacote fechadinho com o espeto, já preparado temperadinho pra vocês, beleza? É isso, aí ó, chegou aqui ó, nossa gente ó, eu ganhei, vou levar pra casa hoje, tudo pra ela, mas ela vai dividir, não, nada disso, nada disso. Então, galerinha ó, estão convidados ó, vai ter um churrasquinho aqui na Thalitos News, churrasquinho, tudo em carne, anota aí ó, tudo em carne, o energético, louco o coco, gostoso, água de coco e o V12 Black. Corrigir então, água de coco, louco o coco, o energético V12, churrasquinho, tudo nosso nada muda, tudo em carne. Legal galera, então toda terça-feira estaremos aqui na Thalitos News, ao vivo pra vocês, às nove horas. Toda terça-feira, eu e as meninas e convidados estaremos aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4 É hoje? O Mocô quer o endereço do churrasco, aí Mocô, vou mandar pra você o endereço do churrasco, hein? Gostou, né? Música Tio, olha o jogo, domingo a gente tá aí, tudo em carne, vamos fazer aqueles churras lá, é só o Alemanha inventar de fazer gol, mas... Música Música Eu quero ver, eu quero ver agora se vocês estão rolando o mais aqui. Eu vou? As elas. Elas. Segura. Agora eu fiquei. Ó. Eu gosto também. Vale, meu. Você não consegue ver. Não, mas você é velho. Não, o ideal é... É sério. É bom, eu não vou ficar com esse não. Vamos dar um beijo aí pro Gabriel. Uh, meu lindo sobrinho, meu amor, minha vida. Quantos anos ele tem? Dezoito. Já pode. Ó o que chegou pra gente, sangue de cobra. Uh, é o sangue das amigas da Caís aí, ó. Gostosinho.